Eu tenho essa reclamação. Quem foi mais rápido, você ou o João? Ah, eu fui... O João! Não, eu não estou querendo saber. Ah, não dei nem chance. Hã? Fui pra cima mesmo, não dei chance mesmo, né? Nenhuma chance. Ah, é? Olha! Não tenho oportunidade de dizer não, ali. Aquele tipo, pastor alemão, que fica assim, na mulher. Dá um tempo. Não é isso, não é isso. Escuta. Quando o cara, quando a pessoa... Isso é uma coisa... Eu sei de você. Não, mas escuta isso. Quando você gosta da pessoa, você tem... Você está em interesse. Você não tem que ficar pensando duas vezes o que você vai falar, o que você vai fazer. Você tem que ir em frente. Se você gosta da pessoa, você tem medo, vergonha, vá com o coração aberto. É isso aí! Vocês vão cair matando, eu sabia lá. É isso aí! Não, João, exemplo. Realmente, ele foi lá decidido. Não teve... Não me deu nenhuma chance nem de pensar. Eu estou apaixonada, assim, tipo... Não estou nem acreditando. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Olha aí, meu. A partir desse...